Jadon Sancho tem o seu futuro definido pelo Borussia Dortmund. Real Madrid planeja fazer uma oferta milionária para tirar Paulo Dybala da Juventus. William termina seu contrato com Chelsea e encaminha transferência para o rival. Contratações confirmadas aqui no Brasil e também na Europa. Isso e muito mais, você confere agora em mais uma edição do Mercado da Bola, onde vamos falar das últimas e principais notícias do futebol brasileiro e internacional. Caso você for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal, já se inscreve e ative o sino de notificações para receber desse modo os novos vídeos aqui do canal. Não esqueça do like, que apoia muito o meu trabalho e compartilha com seus amigos. Agora chega de enrolação e vamos para as notícias desta terça-feira. Vamos começar então pelas contratações confirmadas. Arthur Kaique reforçará o Cruzeiro nesta temporada. Ele chega emprestado até o fim da Série B junto ao Al-Shabaab. Aos 28 anos, ele chega para ser o reforço ofensivo a pedido do treinador Ederson Moreira. O Coritiba anunciou o lateral-direito Jonathan até o fim da temporada. Aos 27 anos, ele chega junto ao Água Santa, onde disputou o Campeonato Paulista. O atacante Pedrinho assinou o contrato em definitivo com o Atlético Paranaense, onde estava emprestado junto ao West. Pedrinho se destacou e foi um dos artilheiros do Campeonato Paranaense, e agora assina o contrato em definitivo até 2023. Ronald foi confirmado pelo Fortaleza para o segundo semestre de 2020. O jogador se destacou com a Juventus de Jaraguá no Campeonato Catarinense, e agora o volante, que tem 23 anos, chega emprestado até o fim do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino anunciou dois reforços no começo desta semana. O meio-campista Lucas Evangelista, de 25 anos, chega emprestado junto ao Nantes da França, pelo período de uma temporada. O segundo nome confirmado no Bragantino é o atacante Ian Hurtado, que também chega emprestado. O venezuelano tem apenas 20 anos e pertence ao Boca Juniors. Neste negócio, o time paulista ainda tem a opção de compra fixada em contrato por 5 milhões e meio de dólares. Nesta segunda-feira, o Internacional anunciou de forma oficial o zagueiro Lucas Ribeiro. Aos 21 anos, o defensor chega emprestado junto ao Offheim da Alemanha, com o contrato até o fim do ano que vem. O jogador vinha tendo pouquíssimas oportunidades no futebol alemão, e por isso foi emprestado ao Colorado, justamente para ganhar mais experiência e tempo de jogo. Takefusa Kubo foi emprestado novamente pelo Real Madrid. O japonês assina contrato com o Villareal por uma temporada. O meio-atacante tem 19 anos e é tratado como grande promessa, e será emprestado justamente para ter mais oportunidades e ganhar experiência. Nesta temporada, ele atuou emprestado ao Mallorca, time que foi rebaixado no Campeonato Espanhol. O Liverpool também começou a semana anunciando um novo reforço. O lateral-esquerdo, Costas Tessimicas, assinou com o clube inglês, que desembolsou 13 milhões de euros para contratá-lo junto ao Olympiacos. O lateral grego tem 24 anos e chega para ser uma opção ao escocês Robertson, que é titular incontestável nessa posição. Agora vamos ver os últimos rumores e negociações de andamento aí no mercado internacional e nacional. O Wellington Ney está na mira do Coritiba, que perdeu recentemente a Finha lesionado por pelo menos 4 meses. Por isso, o coxa vai ao mercado e mira o atacante que está sem contrato após reincidir com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. As negociações estão em fase inicial. Vale destacar que o Coritiba até tentou a sua contratação no início desse ano, mas acabou esbarando nos valores. Mas agora, como está em busca de um nome? Para reforçar a equipe, vê o jogador com bons olhos e buscará uma nova tratativa. Destaque do Real Betis nesta temporada, o lateral brasileiro Emerson está em negociações com o Milan da Itália. O jogador foi comprado recentemente pelo Barcelona, que emprestou ele em seguida ao Betis. Segundo o que vem sendo noticiado pela imprensa italiana, o Milan comprará ele por valores entre 20 e 25 milhões de euros, onde ele destaca uma negociação muito bem encaminhada e perto de ser concluída. Emerson também desperta o interesse do PSG, que até o momento não evoluiu com nenhuma negociação. O Chelsea já tem duas baixas para a próxima temporada. O brasileiro William deixa o clube após o seu contrato sem cerrar. O William tem o seu destino muito bem encaminhado. Segundo a imprensa inglesa, o jogador já realizou exames médicos e será reforço do Arsenal. O jogador chega ao Arsenal sem custos e também será o primeiro reforço do clube para a próxima temporada, onde assinará um contrato de três anos. O atacante Pedro Rodrigues também deixou o Chelsea após o seu contrato sem cerrar. O atacante espanhol também já tem um destino encaminhado. Ele vai reforçar a Roma da Itália, um contrato que deverá ser assinado nos próximos dias por dois anos. O futuro de Jadon Sancho foi definido segundo o diretor do Borussia Dortmund. Segundo ele, o atacante vai permanecer no clube alemão para a próxima temporada. Vale destacar que o Manchester United vinha negociando e a transação poderia girar na casa de 120 milhões de euros. Porém, o Borussia manterá o jogador, quando ele tem contrato, até 2023. O diretor afirmou ainda que aumentou o salário de Sancho, correspondendo ao seu grande desempenho apresentado nessa última temporada. E após a eliminação na Champions, o Real Madrid promete ir com tudo neste mercado e a diretoria já tem uma contratação badalada em seu radar, que é o atacante argentino Paulo Dybala da Juventus. A diretoria Merengue consultou Zinedine Zidane, que aprovou de imediato a chegada do jogador. Com isso, o Real Madrid está disposto a oferecer 100 milhões de euros para tirá-lo da velha senhora. Porém, eles têm ainda um plano B. Caso a Juve não se contente com esses valores, eles pretendem desse modo oferecer 100 milhões de euros e mais algum jogador do plantel em troca. Onde o favorito seria o Meia Isco, jogador que desperta o interesse da Juventus e que não agrada tanto Zidane. Atualmente, Isco tem um valor de mercado na casa de 40 milhões de euros. Ou seja, a Juventus poderia se dar muito bem nessa negociação, recebendo uma oferta milionária e ainda o Meia Espanhol de 28 anos em troca. Será que vai ter negociação? Veremos nos próximos dias o desenrolar desse interesse, deixando claro que Dybala virou agora o principal alvo do Real Madrid para a próxima temporada. Bom, essas foram então as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva para receber as novas edições do Mercado da Bola e, claro, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre todas as notícias. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON